Quando Eu Te Vi Um Momento Em Que Eu Conheci Você Era Uma Linda Noite De Verão Você Despertou Minha Emoção Passei A Minha Vida A Procurar Alguém Que Eu Pudesse Entregar A Chave Para Abrir Meu Coração Tirar De Vez Do Peito A Solidão Já Tentei Não Dá Pra Escolher O Amor Que Sinto Por Você É Luz, Desejo, Encanto e Sedução Ardente Como A Fúria De Um Vulcão A Paixão Me Pegou Tentei Escapar Não Consegui Nas Grades Do Meu Coração Sem Querer Eu Te Pendi A Paixão Me Pegou Tentei Escapar Não Consegui Nas Grades Do Meu Coração Sem Querer Eu Te Pendi Sem Querer Eu Te Pendi Quando Eu Te Vi Pela Primeira Vez Me Encantei Com Seu Jeitinho De Ser Seu Olhar Tão Lindo Me Fez Viajar E No Seu Sorriso Imenso Mar Fiz Uma Canção Pra Nunca Esquecer Um Momento Em Que Eu Conheci Você Era Uma Linda Noite De Verão Você Despertou Minha Emoção Você Despertou Minha Emoção Fazei A Minha Vida Procurar Alguém Que Eu Pudesse Entregar A Chave Para Abrir Meu Coração Tira De Vez Do Peco A Solidão Já Tentei Não Dá Pra Esconder O Amor Que Sinto Por Você É Luz, Desejo, Encanto e Sedução Artente Como A Fúria De Um Vulcão A Paixão Me Pegou Tentei Escapar Não Consegui Nas Grades Do Meu Coração Sem Querer Eu Te Prendi A Paixão Me Pegou Tentei Escapar Não Consegui Nas Grades Do Meu Coração Sem querer eu te prendi, a paixão me pegou Tentei escapar, não consegui, nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi, a paixão me pegou Tentei escapar, não consegui, nas grades do meu coração